Música Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Yang kemudian yang kedua Nanti saya akan menjelaskan Bagaimana Bersuci secara Dan bersuci secara Dan bersuci secara Bati Ada bersuci secara Bati Ini untuk Ini untuk Tapi sesungguhnya Ada makna batin Ada makna hakikat Di dalam peraksanaan Di dalam peraksanaan Di dalam peraksanaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Syakiron Syakiron Maka Dua perkara yang Kita Termasuk Orang-orang yang Bersyukur Masa Salam-orang Dan Termasuk Orang-orang yang Sahar Nah Pada perakatan sekalian Syakiron Syawiron Syukur dan Sahbar Ini Mudah Di ucapkan Tapi Kanjab Sulit Dijalaskan Tapi Kalau Di dalam Jiwa kita Ada sifat itu Ada Syukur Ada Insya Allah Kita que como pessoas²s pueblo serão precioso, com algumas pocanhas de amor a partir dela. S dara tudo junto com o somado, que nós podemos sonar com a memory com a somado. S.A.W. Acredito que o que aconteceu é que os deveriam ser realizado, que o que o que a gente passou do que o Senhor for obrigada. E sejam salva, isso também é um período de uma situação que nós temos certeza. Mas também, penyakit, isso também, sejam bem-vindos, ou não, mas, mas, quando está acontecendo, quando está sabendo, então, é uma coisa mais em escolha. Saber, nós não estamos sejam bem-vindos, estamos sabendo, sejam bem-vindos, já sejam bem-vindos, sabar é que é o mesmo tempo, é o mesmo tempo, é o mesmo tempo, o mesmo tempo, o mesmo tempo, dance không, não dizes触ar nada do que houver para Deus, dizes触ar nada do que действительно. Nós sabemos que não somos louis, não tem nada, não tem nada. Mas nós estamos defendendo. E nós nos acreditamos que puder tenha sido uma forma. e da previa-pada orang de Allah S.W.A. Kemudian sabar quando há di Jomak-Jomak. Jomak-Jomak a diazman o Nhàiduvians pastig di Jomak. Tidak ada alohia dasar-lahan, hirman tanpa di Jomak. Tidak ada alohia luag beriman e-multi dari Jomak. Dic了吧 kekurangan partilha. E olha, seperti Allah B.T, waladha'natu'latu'angku kushayi." Por fim do meu pai, desde quando my capsule e meu pai, e meu pai deus. Então também como um homem e sua família, fala-se para que eu, quemo disse e eu. Com as ilhas que nós temos que terá, para que todos nós nos dequebalh levantado a Deus, e e inclusive, com muito e atitudes, então, insha'Allah, que nos tornamos a nossa atividade para o mundo. Então, emxessem, se reformas da padrão das ruas, então, insha'Allah, nós nos descobrimos eméliora o mundo. E aí 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 E aí